Terminaram o nosso bico aqui, parte sete, né? Aí, vocês caminham aqui, ó, meninas, na argolinha de vocês. Uma, duas, três argolinhas. Caminham com o ponto baixo, né? Chegam aqui, fazem mais dois pontos baixos. Uma, duas, três. Que aqui nós vamos ficar agora com duas argolinhas. E aqui, ó, vocês fazem nove pontos aqui dentro da nossa argolinha de sete, tá bom? Nove pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Feito os nove, venham aqui, ó, e botam, tá bom? Uma, duas, três. Vem aqui na nossa argolinha. Uma, duas, três corentinhas. Vem aqui na nossa argolinha. E aqui no nosso pontinho que nós fizemos, vamos colocar aqui, ó, nove pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá bom? Então, chegando aqui, venham direto na nossa argolinha aqui de três. E fazem três corentinhas. E vem aqui, ó, mais, engato com ponto baixo, três corentinhas. Vem aqui, ó. E daí, vocês fazem os nove pontos altos aqui na nossa argolinha de sete, tá bom? Vão fazendo a de vocês. Chegando no finalzinho aqui, ó, duas argolinhas. Vocês colocam mais um ponto baixo. 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 E vão caminhando com o ponto baixo de vocês, tá bom? Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Chegando aqui em cima, dois pontos juntos, né? Dois pontos baixos juntos. E vão fazendo o ponto baixo de vocês, tá bom? Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Aqui, ó. Caminho com ponto baixo. Caminho com ponto baixo. Ponto baixo. E ponto baixo. Tá bom, meninas? E daí, vocês continuam fazendo o trabalho de vocês. Terminando o nosso trabalho, vocês caminhem com ponto baixo, tá bom? Agora, vocês vão fazer a última careira nossa. Caminho com ponto baixo. Que agora, nós vamos ficar com uma argolinha, tá bom? Nessa careira última aqui, não precisa botar aumento, tá? Meninas. Lá nessa pontinha aqui, ó. Nós vamos caminhar sem o nosso aumento, tá bom? Aqui, ó. Aqui em cima, não precisa botar duas junto. Aqui, nós vamos fazer reta sem duas juntos, tá bom? Ó, nós vamos fazer ele sem trabalhar com as duas juntos, tá bom? É isso aí, tá bom? Vamos lá, terminar nosso bico. Então, vocês caminhem. 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 Aqui na nossa argolinha aqui, ó. Mais dois pontos baixos caminhadinhos, né? Ó. Fiquemos com dois pontos baixos aqui. Três. Argolinha. Ó. Três corentinhas, né? Que vamos ficar com uma argolinha agora aqui, ó. E aqui, nós vamos fazer o nosso ponto alto com o nosso picôzinho. Ó. O nosso ponto alto com o nosso picôzinho. Tá bom? A mesma coisa que nós fizemos no outro. São oito pontos altos com picô e um sem o picô, tá bom, meninas? Então, vocês fazem a de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos fazer o nosso oitavo picô. E o nosso nono picô, né? Assim. É o nosso nono ponto alto, tá bom, meninas? Olha ali, ó. Olha como é que ficou. Chegando aqui, ó. Vocês botam aqui a nossa argolinha de três. Correntinhas. Fazem três correntinhas, já vem direto aqui. E fazem o picôzinho de vocês, tá bom? Então, a mesma coisa que nós fizemos no outro. A mesma coisa que nós fizemos no outro. Três. A mesma coisa, tá bom? Chegando aqui com três, seis, sete, oito. E a nossa correntinha. Viemos aqui. E fizemos nossa correntinha de três pontos altos. E vocês saem de vocês, tá bom, meninas? Ó, depois de colocadinho, ele vai ficar bem ajeitadinho. Fica lindo esse bico, tá bom? Então, já, já eu volto com vocês. Muito obrigada com tudo. Se inscrevam no meu canal, Jusceliano e Jung, JJ Artesanato. Deixem um joinha de vocês, se vocês gostaram. O que vocês gostariam de aprender na próxima aula. Gente, muito obrigada. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Compartilhem meus vídeos, tá? Ó, tem o trilho quadrado girassol da Jusceliano e Jung, JJ Artesanato. Fazem, publicam, tá bom? Muito obrigada. Olha, meninas, o nosso trilho pronto. Que lindo ele fica, né? Com os nossos girassóis, né? Vocês não precisam aplicar, fazer os girassóis de vocês. Vocês podem botar outra florzinha. Eu fiz com quatro. folhinhas aqui. Um, dois, três, quatro, tá bom? Virando a área do que vocês veem, vocês engatem aqui, ó. O girassóis. Vamos, ó. Faz as patrinhas que vocês engatem aqui embaixo, ó. O meu ouvido, o nosso girassóis, tá bom? O meu ouvido, 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 o meu ouvido. Vocês colocam aqui, engatem na pétala que você, ó. O meu ouvido, vocês pulam e, ó, meninas. Vocês pulam com um pontinho, do girassóis e um pontinho sem a pessoa. Um pontinho sem a pessoa, um pontinho sem a pessoa. Aqui, ó, um pontinho som a自己, ó. Um pontinho sem a pessoa. Um pontinho sem a pessoa, né? E aí? Então, for eles, desculpar, com a minhaálise. Mas provavelmente o restaura também più. E aqui, ó. Vocês podem reencher. Ó, não sei o que vai hoje. E aí? Uma. Duas. Duas. Fane. Pena. F". Quem aqui é? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí